Ficou bem facilzinho de entrar ali na rampinha, altura, nenhum pé, pá, piso aqui dentro. Vamos carregar uma mudancinha agora sábado de manhã, ontem trabalhamos o dia inteiro com a bichona e o motorista ficou com a Montana. Mais um ajudante ali, não sou muito de fazer mudança, demora muito, é o tempo que a gente perde Deus o livre, só que é o que está dando por enquanto, temos que fazer dinheiro, temos que pagar as contas, então vamos lá. E como eu disse lá atrás, van está virando demais para mudanças, essas mudanças pequenas, tu ganha a mesma coisa que botasse um caminhão grande, e é mais rápido e gasta menos. Geladeira na frente, borizada, protegido dos lados, uma cômoda, sempre em pé, sempre de, ó, os pezinhos aqui, ó, tá vendo? Para não ocupar espaço, sempre bota de em pé as coisas. Ó, aqui o raquezinho, ó, protegido na frente, aqui do lado é o fundo, não precisa proteger, embaixo tem plástico bolha, tá? Sempre de em pé, para ocupar mais espaço. Aqui agora eu vou proteger a máquina ocupando. Segurizada, protegida, plástico bolha no chão, para a gente largar, eles trouxeram um baú aqui agora, já largaram aqui, ó. Daqui a pouco vem a galera, vamos fechar ele, e largar nesse canto aqui, tá? Protegido, ó. Ele vai encostar aqui, tudo protegido. No chão, tudo protegido, e lá na beirada é o fundo dele. Depois a gente preenche com sacolas, né, gurizada? Os sacos que deixam tudo firme depois, tá? Esse aqui eu vou largar, uma sacola aqui, ele fica firmezinho. E aqui vai um colchão por cima, enfim, vamos ver como é que vai ficar. Olha, gurizada. Pode largar aí. Começou bonito, terminou feio. Não, mas também. Não, 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 não. E aí, gente... Mas foi muito rápido. Tinha umas 10 pessoas carregando. Chegamos. Agora vamos descarregar. Gurizada levando e nós só tirando, né? Vamos lá, gurizada. Quase pronto. Graças a Deus, tudo chegou inteirinho, né? Isso é bom demais. É isso aí, gurizada. Terminando o vídeo dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não, até nem a mais. Espera mais um vídeo. Como é, vocês? Tá tudo bom? Hoje é sábado de manhã. Já terminamos a primeira entrega aqui. Uma mudança, 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 mudança. Não gosto de uma mudança. É demorada e tal coisa. Mas, gente, a gente faz porque dá dinheiro. Então, temos o que fazer. Eu falei que girava com as vãs. Falei lá um tempo atrás pra vocês. Beleza, gurizada? Semana que vem já vai estar a primeira aula aí do curso. R$11,00 por mês. Vou botar o link pra vocês. Esperar a plataforma aprovar, né? E aí já tem conteúdo e rico, rico pra você. E parceria. Conseguir desconto aí com o pessoal. Deus abençoe. Forte abraço. Até o próximo vídeo. De hora da TV Matos para mais um vídeo. E não te esqueça. Te inscreva no canal!